Salve Nação Alviverde, a pedidos do ilustríssimo colega Doutor X e Academia que me mandou um e-mail dizendo que ainda há tempo de incluir um vídeo na premiação do Oscar de 2012, analisarei a rodada carnavalésica do Campeonato Paranaense. Sabadão, sol, calor e aquele time que já tinha faturado o primeiro turno facilmente foi até a Raponga assim. Opa, como é que é mesmo o barulinho? É isso mesmo, galera. A Raponga papou o Poodle. Então é isso. Domingo, sete e meia da noite, o Curitiba enfrentou o Operário de Ponta Grossa, o famoso Fantoma. O que se faz quando enfrenta o Fantarma? Se atravessa ele. E foi isso que o Coxa fez, meteu 4x1 num jogo que podia ter sido facilmente uns 8x0. Destaguem pro Caio Vinicius que demonstrou muito mais vontade que o Marcel, só precisa melhorar na pontaria. Então é isso, moçada. Parabéns ao Operário de Ponta Grossa, que tá fazendo 100 anos, o segundo time mais tradicional do estado. Mas a população de Ponta Grossa que se cuide, porque se continuar nesse caminho, com esse time horrível, vai tomar o mesmo rumo que o Paraná Clube tomou ano passado. A segunda divisão do Campeonato Paranaense. Vergonha. Então é isso, moçada. Meu nome é Adriano Fex e eu mandei esse vídeo para o Doutor X. UUUU! Falou! E aí